E aí, mas é muito, Zagana. Faz a tarefa aqui com nós. Bom, vamos lá. Gravando aqui é o seguinte, na aula passada nós vimos, nós iniciamos o passado. Se vocês lembrarem, qual é o presente do verbo to be? Que combina com I? I am. I am. Que combina com he? Is. O she? Is. You, it? Is. Pronto, então esses quatro is. Que combina com you? Are. We. Are. Ops, peraí, deixa eu só juntar aqui. E they? Are. Pronto, isso é o presente. Mas agora vamos falar de passado. Então, que combina com I, he, she, it? Was. Was. E que combina com we, you, they? Were. Were. Opa. Were. Mas qual é o negativo do was? Wasn't. 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 E o negativo do were? Weren't. 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 Não faz diferença. Bom, então me diga. Eu estava na escola. I was at school. I was at school. I was at school. Ele era gordinho. I was at school. Eu não sei. He was. Fet. Fet. Ela estava em casa. Oh, Val, você não sabia. Ele era. Ele era, se ele não wasn't. Was. Não, ele era. Was. Agora ele não era. Aí eu wasn't. Ah, tá. Ela estava em casa. She was at school. She was at home. She was at home. She was. Opa. At home. She was at home. Onde o cachorro, ele estava dormindo? It was. It was. It was. It was sleeping. It was. It was. It was sleeping. It was sleeping. Onde o cachorro? Sleeping. Nós estávamos estudando. Nós estamos jogando, em vez de nós estávamos estudando? Nós estamos estudando. Muito bem. Passado. Vocês estavam, ou vocês eram, sexto ano? You were. You were. Sixth grade. You were sixth grade. Eles estavam felizes? They were happy. Happy. Então, tudo que eu quiser falar de passado, ou was, ou were. E o negativo disso é só trocar. Por exemplo, eu pego essa aqui, ó. Vocês não eram sexto ano. Como é que ela fica? You were. You weren't sixth grade. É só colocar was para wasn't e were para warrant, ó. Eu não estava na escola. Como essa fica? Negativa. You weren't at school. You weren't at school. Pronto. É só isso. Não inventa mais nada. E se eu quiser fazer uma pergunta? Só inverte. Essa pergunta. Ela estava em casa? Was she at home? Was she at home? Pronto. Aqui embaixo. Só inverte com ele, então. Eles eram felizes? Where they happy? Where they happy. Só inverter virou pergunta. Então, não inventem. É só isso. O passado do verbo to be é só isso. Ou é was, ou é were. Negativo. Wasn't, weren't. E a pergunta é inverter. Acabou. Se vocês quiserem usar ainda was not, pode usar. Ou were not. Pode usar também. Não tem problema não. Vocês que decidem. Wasn't ou was not é igual. Weren't. Weren't é igualzinho. Ô, Walsy. Oi. Só que é mais prático usar só da forma negativa, porque daí você não precisa estender mais, né? Não, não. Mas aí depende do que você vai querer falar, né? Porque tudo depende da sua intenção. Do que você quer falar. Então, se é positivo, se é negativo, se é a pergunta, se é o presente, se é o passado. Preciso estudar isso tudo. Bom, isso aqui é a regra. Deixa eu voltar uma página atrás, que é exatamente até aqui, ó. É o que o livro traz aqui, ó. Se você olhar o quadrinho roxo, todo ele é positivo. No was. E se eu olhar o quadrinho, sei lá, rosa, que cor é essa aqui, é o were no positivo. Então, o was de um lado, o were do outro. No exercício 13, só para completar, com o was, o were, o was, o were, nem é negativo, só positivo. Aqui, ó. Como é que é o primeiro ali? Was. 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 Então, Amira, o was of vacation. Was. O seu livro. Your book. Was. Was, porque é ele, o livro. Agora, os carros. Were. Were. São eles, os carros. A seis. O meu, o money e o tablet. Were. Were. São eles também. Opa. Were. E o último, o cantor. Was. 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 É só isso que tem que fazer. Não inventa mais nada. Was, were, was, were, was, were. De boa. Por quê? Na frase do 14, vocês vão fazer a frase toda. Só que vocês vão colocar só o was e o were. Olha a letra B, por exemplo. O Mike e o Tony. O que é que eu coloco aqui nessa barrinha? O que é que eu coloco aqui nessa barrinha? Mike e Tony, o were, porque é plural. Aqui, eu. O que é que eu coloco nessa barrinha? We are. Was. É. Was. O D. O que é que eu coloco no it? Was. Was. Você coloca aqui na E, porque é a Cristina e a Joseph. Were. Were. O que é que mais? Meu irmão e os amigos. Were. Were. Pronto. Você só repete a frase e coloca no wasmore, gente. Ó, ó, ó. Ô, Val, você é a Sarah. Você usou a Sarah de exemplo na A. Tá vendo? A Sarah dorminhoca. É, ó. Não, 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 não. Não, não, não. É mesmo. Não, não, não. É mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Ô, não. Ô, Val, você tem que estar ali. Tá bom. Sarah. Não. Como que fala? Que essa pessoa é alguma coisa? Sarah. Sarah. Não, tem que colocar, pra estar certa ali, tem que colocar que a Sarah é uma hiena. Aí vai estar certo. Bora, bora, bora. Professor, eu nunca vi pessoa que irrita, tem a Sarah. Mike and Tony were in the blá, 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 blá. E resta tudinho. Repete tudo. É isso aí, tio. Mike, tiga, naga, naga, naga. Posso? Faz a página 33. Bora, moçada. Bora, bora. Só colocar o Ozzy War, onde tem a barrinha. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Boa, Boa, você não tem essa página 32 aí. Você tinha passado ela de tarefa de casa na aula passada. Só 31 e a 32, o Otávio. Durante a aula, não. Não. Não, a gente não tem essa página. Ele falou que poderia ter uma aula de 31. Bora, gente. Bora que tem mais aí. Tem muito. Ô, Valce, só que você não mandou pra fazer em casa. Ah, eu não ouvi agora. Ficou baixinho, Luquinha. Você... Você mandou fazer em casa, não mandou essas daqui? De ontem, né? De ontem. Quem já fez... Não. Não, da semana passada. De ontem, Valce. É a partir da 33. Não, semana passada. Calma que eu tô chegando. Semana passada. A semana passada. A gente vai pra frente ainda. Já podemos? Valce, 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 Valce. O Iki é semana, não é? É. Da partir da 33, não sei o que você passou de tarefa dessa semana. Eu ainda não fico. É porque vai adiantando. Pula pra lá, pula pra cá. Claro que eu não vou repetir todas as frases. O Valce foi muito mal. I was... Professor, o que que é yesterday mesmo? Stuck. Aí continua ontem. Pode colocar um três pontinho também, Valce? Não, senhor. Não. Não. Não cabe. Deixa, Valce. Não cabe. Claro que cabe. Passa da linha. Claro que cabe não. Escreve. Na última... Prof, hoje é dia... Hoje é dia 12, né? Falta... 15 dias pro aniversário. Tô feliz. Quê? Tá muito baixo o seu áudio. Ah, esse computador do meu irmão tá ferrando com o meu fone, velho. Que falta 15 dias pro aniversário. Ô, que computador da Xuxa, hein, velho? É... Não, é pior. É o da Xuxa. Homem do céu. Acho que é aqueles... Ô, é aquele computadorzinho de criança. Que culpa na feira. Tá com sete meses pro aniversário. Aê, que bom. Fier, que horror. Que horror, meu fone. Valce, eu sei que na 16 da outra parte, eu tô olhando ela aqui, porque a gente já tinha feito isso aí, que você tá olhando aí, corrigindo. Você que eu tô olhando pra ela, tô... Tipo, se eu puder a primeira, depois eu não consegui responder mais nada. Ô, Valce, ali naquela última F.A. Zouer in a... In a Bersk. In a Bersk. In a Bersk. In a Bersk. Que isso, Valce? Que isso, Valce? Que isso, Valce? Volta lá, Valce. Volta lá, Valce. Volta lá, Valce. Valce! Mandando beijinho pra Jôz, hein, Valce? Hã? Gente, foi lá na terra e apareceu só... Mandando beijinho pra Jôz, que a gente... Aonde, doida? Eu vou apresentar só. Pode saber. Aonde? Valce, Valce. Valce é casado, né? Gente, eu acho que a Jôz é casada, não é? Tô falando, aonde... A Jôz não é casada. Não, ela... Não, não. É divorciada. O Valce é casado. É uma espécieira. Bugou seu negócio e abre os... Valce, Valce! Não entendi nada. Nossa, João, que tá... Olha o seu WhatsApp, Valce. Aonde? O seu WhatsApp. Bugou a tela e apareceu só o WhatsApp. Não entendi nada que estão falando. Vocês sabem que eles... Apareceu o seu WhatsApp. A tela bugou e mostrou o seu WhatsApp. Mas meu WhatsApp não tá nem conectado. Como assim? Mostrou o seu WhatsApp. Mostrou o seu WhatsApp. Mostrou. A senhora vai morrer com essa. Tá bom, Valce. Relaxa, Valce. A gente guarda esse segredo. A gente guarda, Valce. A gente guarda. A gente guarda. A gente guarda, Valce. Valce, Valce. Não guarda o seu WhatsApp. Vocês estão vendo essa tela aí? Valce, olha aqui. Estamos aqui. Cara, alguém deve ter tirado o Príncipe. Por favor, alguém tirou o Príncipe. A aula tá gravando. 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 É que eu posso... Quando você... A tela bugou e aparecer o WhatsApp Web. Eu e oi. A aula tá gravando. A aula tá gravando. Eu e oi. Pera aí, gente. Pera aí que eu... Gente, isso daí é normal. Eu não tô entendendo. Eu tô falando. Agora coloca seu celular. Ótimo. Abriu de algum jeito. Não entendi. Mas abriu de algum jeito, Valce. Relaxou, Valce. Vocês estão... Enferrou. Não tô entendendo, Valce. Deixa eu explicar para o tio Valce. Mas é bem rápido. Não, não apareceu. Simplesmente brotou. Valce, banca. Simplesmente brotou. Para, gente. Bora, 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 bora. Eu tenho sorte de não ter aula com a professora Jogê. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para tudo. Ora, rapidinho. Na próxima é ela que vai invadir a sua aula. Trinta e dois. Agora vocês vão fazer o... Só um sublinhado, um circulado, um quadrinho. O que é que fica na primeira? The players? Were. Por que were? Porque são eles. Está no plural. Plural. Muito bem. A segunda? West. 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 Que é uma... Eu sou uma comida, não é mais uma. Porque é coisa. Comida, uma coisa. A comida, singular. A segunda aqui? É Mariana. Menina, então, seria a res. Por que? Então, é aqui, não. Aqui na frente. Na mesma... A mesa. E a outra? West. Where. Where. São os convidados. Where. Então, a comida, a mesa, os convidados. A próxima, igual que você falou, repete. West, porque é chique. Oral, was. West, porque é chique. Regular. E parents? Próxima. Where. They. Were. Parentes. Parentes. E aí, para o próximo, lá embaixo. Were. They and their friends. Were. E o próximo, debaixo? Boys. Porque são boys. Os boys, were. Were. Então, lembre-se. Quando eu estou falando de singular, was. Quando eu estou falando de plural, were. Was, were, was, were. Todo mundo já pode pular para a próxima página? Peraí, peraí, rapidão. Corre, corre, corre. Corre, vai. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Estava na última. Apagando ele, agora que. Peraí, é aquela folha que o senhor passou ontem. Peraí um pouquinho. Deixa eu ver o que que é aqui, ver se eu passo. Vamos nessa aqui primeiro. Ô, professor, essa aula vai estar na igreja? Sempre. 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 Bom. Olha ali. Essas expressões. O que que é Last Friday? Ou não, ou, mas é pior que tem uma coisa. Não, eu tenho que falar uma coisa. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Não vai ter como a gente ver, não vai ter como a gente ver o negócio que a gente viu ali. Ó, ó. Última sexta-feira ou sexta passada? O que que é Today? Sei. Hoje. 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 Antes de ontem. Não, ontem. 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 The day before yesterday. Há três dias atrás. Não, calma. Antes de ontem. Ó. The day before yesterday. Antes de ontem. Agora sim. Antes de ontem. Antes de ontem. Três dias antes. Antes de ontem. Três dias atrás. Atrás. Não, volta. Antes de ontem. De ontem. Não, que antes de ontem. Não existe, não. Eu falo assim também. Três dias atrás. Last Sunday. Antes do, antes do, antes do ontem. Antes do, antes do, antes do, antes do, antes do, antes. Vários dias atrás. Não, last Sunday. Primeiro dia. Última segunda. Não, na segunda. No primeiro domingo. Domingo. A última semana. O último domingo. É o primeiro domingo. Domingo passado. Domingo passado. Domingo passado. Last weekend. Última semana. Última semana. Última semana. Última semana. Last week. A week ago. Uma semana atrás. Semana. Então vejam. Antes da semana. Passada. Ó, repetindo aqui. Começando aqui, ó. Last Friday. Today. Ó. Sexta passada. Hoje. Ontem. Anteontem. Três dias atrás. Domingo passado. Domingo passado. Domingo passado. Uma semana. Uma semana atrás. E se for lá no início, ó. Há um mês atrás. Então são expressões que a gente usa para fazer, para marcar o tempo. Vejam o 16. O 16 eu vou ler em português para vocês. Tô, Alfredo, não. Cadê meu livro? Ah, dois. Peguei meu livro. Eu leio ele em português e vocês marquem com uma dessas expressões aí em cima. Tá bom. A primeira diz assim. A minha família e eu fomos para Manaus semana passada. Last week. Não, menino. Ah, não sabia. Galce, Galce. Oi. Antes, antes, antes. E... Hoje, por exemplo, aqui no livro ia ser dia 4 de junho, né? Ah. Ah, não. Mas aí eu vou falar por isso. Essa data aí. Pode esquecer essa data daí. Eu vou falar ela por aqui para o mais fácil. Então, ó. Primeira. Minha família foi para Manaus semana passada. Marca semana passada em inglês, é claro, né? Valce, Valce. Pode falar em Valce. O engraçado foi a reação do Valce quando o Samuel foi em inglês. Foi semana passada. Próxima. Olha só. Olha a visita que vocês têm. Presta atenção. Josi. Quer ver? A letra B. Josi. A professora Josi está aí? Hoje. Hoje nós estávamos no show da banda da escola. Ante ontem. Oi, Josi. Nossa, eu vou ficar na aula. The day beautiful yesterday. Muito bem. A gente está falando com ela hoje? Salve, Josi. Não. Oi, Josi. Ela não está. Oi, a gente não tem nada. Oi, Josi. Oi, Josi. Josi, Josi. Ai, você desculpeu o negócio, Josi. Oi, a gente. 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 A professora fala inglês. Vamos ver. Pronto, agora. Competição, competição. Não, ela fala francês. Não, não, não. É sacanagem. Que é Josi. Mas, mas, nosso Deus. Meu Deus. A francês. Walter, peraí um minutinho. Um minutinho. Eu vou falar uma coisa. Calma aí, gente. Calma aí. Eu preciso falar uma coisa rapidão. Não, não vai ser pire. Você não aceita a letra de ono, Guimarães, como tu. É o que é isso? Somos uma letra de ono, guimarães, como tu. Somos uma letra de ono, guimarães, como tu. Somos uma letra de ono, guimarães, como tu. Buenas. Vamos ver. Hoje vai soltar mais tarefa pra vocês, né? Então. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho foto. Não, não. Eu tenho foto, Valdi. Pode ir. Vamos ver. A primeira foi. Minha família, semana passada. A letra B. Corrige, Valdi. Não, não fala ainda, não. A letra B. Anti-ontem. A letra B foi anti-ontem. Agora, a letra C diz assim. Nós estávamos no campeonato da cidade há quatro dias atrás. Há quatro dias atrás. Há quatro dias atrás. Não, fala não. Calma, ainda não. A letra C. Não. A letra E. A, B, C. Não, D. A letra D. Duas semanas atrás. Foi o aniversário da Camila. Duas semanas atrás foi o aniversário da Camila. Nasceu, tio? A letra D. Duas semanas atrás foi o aniversário da Camila. Professor, esse livro está prevendo o passado. Porque duas semanas atrás foi o aniversário da Camila. A letra E. Chama Camila. Ontem. Letra E. Ontem estávamos no parque por um piquenique. Agora sim. O que é a primeira semana passada? Last week. Last week. Last week. O que é anteontem? Today, before yesterday. Today, before yesterday. Quatro dias atrás. Four days. Four days. Four days ago. Vácio, perdi alguma coisa na oval. Você poderia fazer. Four days ago. Four days ago. Vácio, vou me desconectar toda a aula sem querer. É, porque o cabo do meu computador... Four days ago. Duas semanas atrás. Letra C. A letra D. Two days ago. Não? Duas semanas. Duas semanas atrás. Two weeks. Two weeks ago. Two weeks ago. E o ontem? Yesterday. Yesterday. Então ficou nessa ordem. Last week. The day before yesterday. Four days ago. Two weeks ago. Yesterday. Agora olhe o bilhetinho embaixo. Vácio, já vão marcando. Espera, Vácio. Corre, corre, já. Vácio, Vácio. Onde está aquele two ago? É two ago? O que é esse? O Vácio. Aquele amante ago. Um mês atrás. Há um mês atrás. Vácio, como é que eu escrevo esse two ago? Eu não estou encontrando ele aqui. Two weeks ago. 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 A pessoa não está olhando o bilhetinho aqui em cima, não? Está escrito aqui, ó. Ago aqui. Ago aqui. Ago aqui. Essa parte eu sei. Então, Doutor. Eu estou meio perdida. Bom, então ouçam o bilhetinho. O meu décimo segundo aniversário foi ontem. Então, a noite passada, tive uma festa surpresa. No ano passado, o meu aniversário de 11 anos foi Nova York. Eu estava lá por dois meses. Eu estava muito feliz. Há um ano atrás, eu celebrei o meu aniversário no Central Park. Eu tive um piquenique com uma festa de piquenique. E ontem eu não tive uma festa temática, mas eu estava muito feliz. Nossa, a pessoa é chique. Repetindo. Vai para Nova York. Vai para Nova York. Está reclamando que não teve uma festa temática. Não, não. Nova York foi o ano passado. Ouçam aí. Ontem foi o meu décimo segundo aniversário. Essa é a primeira. Yesterday. Então, na noite passada... Não fala ainda não. Noite passada, eu tive uma festa surpresa. Bom, agora, ó. Então, ano passado, no meu décimo primeiro aniversário, eu estava em Nova York e eu fiz uma festa lá. Há um ano atrás, eu fiz uma festa no Central Park, num piquenique. Festa chique. Bom, a primeira foi... Yesterday. A segunda... Last night. Ficaria só last night. Last night, exatamente. O ano passado. Let's hear. Let's hear. E há um ano atrás... I hear. 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 A pessoa tem que ter muito graça. Mas aí, Paulo, faz esse amor de meu suído, é porque tu é rir. Vamos agora para o último aqui, que depois eu passo para vocês, eu não faço mais. Agora, vocês só ouvem, só marca o xizinho. Oh! Vamos fazer a página 34 inteira, Val, inteira. Não, senhor, vai ser para vocês. Bom, o senhor Lopes... Otávio, está quieto aí, Otávio. Ó, ouçam a história. O senhor Lopes não está no escritório. Ele saiu, tem cinco minutos. Marca uma e não fale. Ele saiu, tem cinco minutos. Só há cinco minutos atrás. Os carros eram lentos e eram desconfortáveis há um século atrás. O Neil Armstrong estava na Lua há mais de 50 anos atrás. O Brasil era uma colônia portuguesa há 200 anos atrás. Eu estava no sexto ano, ano passado. Os computadores foram inventados no último século, ou no século passado. Só isso. Ó, que de graça. Pronto, vá. Muito fácil. O senhor Lopes. O senhor Lopes. Cinco minutos atrás. Cinco minutos atrás. Cinco minutos atrás. A century atrás. A century atrás. O Neil Armstrong. More than 50. More than 50. Brasil as portuguesa colônia. 200 anos atrás. A gol. Eu estava no sexto ano. Let's hear. E os computadores foram inventados. Let's hear a century. Ó, acredito. Tá muito difícil, tá muito difícil. Bom, deixa eu passar esse aqui agora e vou para o outro, que aí já chega. Esse aqui vocês têm que ver. Ah, tá. Nós vamos juntos na 19, a 20 eu passo. É agora o presente e o passado. Ouçam. A Jenny está lá fora, esperando agora. Eu acho que ela estava ao telefone há cinco minutos atrás. Como é que é o presente? A Jenny está. Was, was. Não está. O presente. Is, is, is. Is, ah, is. Ela estava ao telefone. Was. Was. Então tá vendo? Agora é o presente e o passado. Ela está e ela estava. Eu vou fazer esse comigo. Olha o próximo. O seu cabelo está curto. Ele estava longo. Ah, como fica? Ah, como fica? Is, is. Is, is. Is, was. Is, was. Is, was. Ah, que graça isso. Agora vai complicar um pouquinho. Você estava. Você chegou atrasado ontem. Hoje você está no horário. Ah, I, 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 I. You are. You are. You are. Are. Where. Are. You were. Where. Você estava atrasado. Agora. Where. Are. You are. Are. Você estava atrasado e agora você está no horário certo. Próximo. Eu era desastrado. Agora. I am. Eu sou cuidadoso. Eu era desastrado. Was. 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 Ah, está muito fácil isso aqui. Está muito fácil. Está muito fácil. Olha, Valsic. Vão? Vinte deve estar difícil, Valsic. Estava quente no Rio de Janeiro. Was. 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 Ops, cadê o Walsic? Was. 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 Explica, Vinte. Eu não sei que eu estou fazendo a prova. Ó, deixa eu explicar, Vinte, para eu ir para o outro, para eu sair daqui. Oi, fala. Quem falou que eu não ouvi? Não, eu ia falar para os caras, Vinte, quando eu estava olhando, eu não entendi. A Augusta é singular. O que eu vou colocar ali? Was. 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 O pai dela. Was. Was. Usou o was, que é o pai dele. Was. Os objetos. Was. Were. Os objetos. Were. Ah, tá. Were. Os professores. Were. Were também. Were. Aí, aqui, ó. O Charles e a Cida. Were. Were, porque são eles. Aí, pula para ela agora. Ela. Was. Was. Isso. Was. Was. As anotações dela. Were. Were. É só você olhar qual que é singular e qual que é plural para completar. Só isso. Boa, Val. Já terminei a vinte. Singular, plural, singular, plural. Me acabou. Oh. Bom. Vai morrendo. Val-se, Val-se. Oi, fala comigo. Ah, ali é a primeira. A primeira aí de cima é o quê? Só a primeira. Mais alto, Luquinha. Eu não ouvi. Ficou blá 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 blá. É o as, Luca, é o as. A o as. É o as. Bom. Val-se, explica vinte e um. Não, não. Agora, nós vamos para o papel lá do... Como é que é lá? Esse aqui. Ai, meu Deus. Tá lá no eclado. Val-se, acabou a aula. 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 Acabou a aula. Eu vou explicar. Acabou. Precisa atenção. Então, ó. Ele é grandão lá. Mas presta atenção no que ele tá pedindo. Ó, esse aqui, ó. Eu só vou fazer com Oz e War. É tudo positivo. Não tem negativo. Então, primeiro, ó. Você passou hoje, né, Val-se? Aí, depois, ele continua lá. Tem outro documento. Aqui, ó. Eu tenho presente. E aí, tá pedindo o passado. Você vai ter que fazer a frase três vezes. Primeiro aqui, ó. Eu estou... Eu estava... Eu era muito bom aluno. Então, I was... Aí, continua a frase. Qual o negativo? I wasn't. I wasn't. E qual a pergunta? Não. Was, I. Então, tem que fazer a frase... Val-se, vai ser só essas três frases aqui. Então, é só isso. Tem que fazer as três frases. A positiva, a negativa e a interrogativa. Tem que estar escrito aí, I am a very good student, she's working... Você tem que transformar essa frase no passado. É só essas três? É que tá um, dois e três? Não. Tem que olhar lá no texto, não sei se tem mais. Aqui, eu peguei três. Meu Deus, esse texto foi enorme. Lá no documento é grandão. Val-se, Val-se. Oi? Essa tarefa você passou junto com a de inglês de ontem? Ô, Val-se. Ô, Val-se, essa daí é da semana passada, Val-se. Não, é essa daqui mesmo. Ela tá... Não é não. Essa daí, ó. Essa daí é de ontem. Essa é de ontem. Essa é de ontem. Essa é de ontem. Então, essa aqui. Essa aí é de ontem. Aqui, ó, já mistura os quatro, ó. Presta atenção. Aqui, o que é que manda é o parágrafo. Aqui, ó. Val-se, tem uma pergunta. No de cima, tem que botar o positivo, o negativo e o interrogativo. Aham. Tem que ter a frase inteira ou só a parte que tem? Tudo, tudo, tudo. Esse aqui, ó, tem que obedecer o parênteses. Então, vamos pegar um, por exemplo. Essa aqui, o i. O que é que nós colocamos no i? We are. We are. We are. Agora, vamos pegar esse aqui, ó. I. O que é que eu coloquei? Wasn't. What? Por quê? Wasn't. Wasn't. Obedece ao parênteses. Beleza? E aí, acabou. É o documento que tá no Ecléssico. Você passou a outra, né? O Val-se. Oi? O Val-se, então, pra casa ficou pra fazer a página 35 e esse documento? 35 não, tem mais. Ah, não. Você vai me mandar tudo. Você vai me mandar tudo que nós fizemos. As páginas. Sim, mas é pra fazer em casa a página 35 ou não precisa fazer a 35? Claro que precisa. Você tá doida, é? Tá. Cadê ela? Sumiu. E o documento? Alice, passou assim. Opa, foi demais. É que é muito rápido. Já pula. É pra te enviar a página 35, qual é o que a gente fez e o documento? Me envia a 33, 34, o documento, envia tudo. 35 e o documento. 33, 34, 35 e o documento. A 31, 32, 33, 34, 35. A 35... Você, Val-se? Não, você não. A 35 não precisa? Só a 34. Não! A 34...